FTF, torna bolsonarista Gaia, réu, por ataque a senador. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para tornar o deputado federal bolsonarista Gustavo Gaia, réu, por atacar o senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás. Ele é acusado de calúnia e juros de difamação. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, acolheu a denúncia do senador e foi acompanhado por Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. Quatro dos cinco magistrados já votaram e resta somente a manifestação de Luiz Fux, é uma das turmas, né? O bolsonarista foi denunciado por chamar Cardoso de vagabundo. E Moraes afirmou que a liberdade de expressão não permite agressão. O ministro ainda apontou que a Constituição Federal não permite a utilização de liberdade de expressão como escudo protetivo para a prática de discursos mentirosos, de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões e infrações penais e toda sorte de atividades ilícitas. Gaia afirmou que o senador virou as costas para o povo por apoiar Rodrigo Pacheco para a presidência da Casa. Moraes ainda negou a hipótese de imunidade parlamentar ao bolsonarista, já que a ofensa ocorreu fora do Congresso Nacional e não no contexto do exercício da atividade com o deputado. As condutas praticadas constituem ofensas que exorbitam os limites da crítica política. Uma vez essas publicações na conta pessoal do Querelado no Instagram constituem abuso do direito à manifestação de pensamento em integrar o descompasso contra as funções e deveres parlamentares. Esse aqui é só mais um caso do Gaia, né? Crimes contra a honra desse tipo, calumna de filmação, eu acho que eles são discutíveis. Não foi por isso que a Polícia Federal foi batê-la na porta dele. Não foi por isso. E eu queria que você comentasse um pouco. Esse é outro crime de fundo, isso que levou a polícia a bater na porta dele, bater na porta do assessor dele, que achou dinheiro vivo na casa do assessor dele e eles botaram a culpa na mãe do cara. 76 mil reais não era da mãe dele. E a economia de toda uma vida que ela guardava as marchas no colchão. Olha o conto da carochinha. Então, por favor, me conte, porque você não é de hoje que vinha denunciando atividades obscuras desse parlamentar de Goiás, não é isso, Carlinhos? É isso, sim. Inclusive, queria agradecer, Vinícius, a você e o pessoal do DCM aqui que estão me dando voz para falar sobre isso. Tem um ano e meio que eu vocifero isso praticamente sozinho. O Pedro Zambarda trabalhava comigo na Folha Democrata, que era o veículo que eu participava até um tempo atrás. E aí, na época, eu era o chefe dele, eu apurei essas informações todas, aí eu apurei sozinho, ali não conseguia ajuda de ninguém na época e passei para ele e falei Pedrão, escreve essa matéria aí porque a gente precisa denunciar que o Gustavo Gaia está roubando, e a palavra é essa mesmo, que a própria polícia já falou, e eu estou dizendo isso aqui, Vinícius, porque eu tenho prova, eu tenho documento material, recibo de pagamento, documento das empresas dele no mesmo endereço, durante o período que ele pagava aluguel da empresa privada no endereço que ele utilizava dinheiro público para pagar. E aí o Pedro passou um mês apurando isso, a gente entrou em contato com ele na época, o gabinete dele, eles não responderam. Depois, a revista Fórum me deu espaço para falar sobre isso também, que é uma grande parceira que a gente tem aqui na internet, que eu estou lá todo dia fazendo análise às 16 horas. E aí eu descobri o seguinte, você vai lembrar que a Silvia Alves, a deputada lá de Goiás também, fez uma denúncia dizendo que existia um rapaz que tinha sido preso, chamado João Paulo Cavalcante, que tinha uma empresa chamada Goiás Online, e que essa empresa, supostamente, era uma empresa de fachada, que o Gaia teria mandado esse rapaz abrir, em tese, para poder declarar que prestava o serviço que não declarava, e que este rapaz tinha uma loja também, que funcionava no mesmo endereço dessa empresa, Goiás Online, prestação de serviços de marketing ali, e que ele teria dado essa loja para o filho do Gaia. A partir desse frio, Vinícius, eu comecei a consultar no site do Congresso algumas informações. Por quê? Eu descobri que praticamente todos os deputados bolsonaristas estão cometendo o crime de peculato, utilizando uma verba chamada divulgação de atividade parlamentar. Todo mundo que está assistindo a gente aqui pode entrar no site da Câmara agora, ir lá buscar o deputado, ir lá na parte de cota, ir buscar lá o mês, e buscar lá a parte que diz divulgação de atividade parlamentar. Que é um recurso legal, Vinícius, que todo parlamentar tem para procurar veículos da mídia, para pagar, para que eles divulguem ali os feitos do parlamentar. Até aí não tem legalidade nenhuma. Só que o que eu descobri é que vários parlamentares bolsonaristas, incluindo o deputado federal Gustavo Gaia, teriam contratado essas empresas e as empresas não prestavam o serviço ou o serviço era muito acima daquilo que o mercado cobrava. Aqui, por exemplo, no caso da Zambelli, eu descobri em Aracaju, por coincidência a minha cidade, uma empresa que ela pagava há meses para prestar um serviço e a empresa nunca tinha prestado serviço para ela. E aí, no caso do Gaia, eu comecei a consultar e uma pessoa me mandou uma mensagem e falou assim, Carlito, dá uma olhada onde hoje é o comitê de atendimento do Gaia, o gabinete dele em Goiânia, porque lá já foi a escola de inglês dele. Veja se não tem nenhuma ligação com a empresa. E a partir dessa pesquisa que eu recebi essa denúncia, eu descobri uma empresa que ele tinha chamada Academia Gaia, a empresa que foi aberta no dia 7 de julho de 2022, no mesmo endereço que funcionou, o comitê de campanha dele em 2022, que foi pago com dinheiro público e que funcionou também durante os seis primeiros meses de 2023, a Academia Gaia e o gabinete de atendimento dele lá em Goiânia. E aí, na matéria que eu fiz com o Pedro Zambarda na época, tem tudo isso. O que aconteceu? Como jornalista investigativo, eu precisava, como a gente brinca aqui no Nordeste, jogar o verde para colher o Maduro. Então, no dia 3 de junho, eu fiz um vídeo no meu canal e falei, denunciei o Gustavo Gaia, agora ele vai ter de provar que não tinha irregularidade na empresa, porque a empresa estava no mesmo endereço que o gabinete dele. Só que eu não tinha feito a denúncia ainda, Vinícius. Por que eu não tinha feito a denúncia? Porque eu precisava que ele solicitasse a alteração do endereço após a minha denúncia, primeiro, para se ter ciência de que ele ficou sabendo do material, até porque ele me bloqueou nas redes sociais no mesmo dia que o vídeo saiu. Então, isso provava a ciência. Segundo, nós entramos em contato com o gabinete dele na época para falar da matéria e ele mordeu a isca, Vinícius. Eu soltei o vídeo no dia 3 de junho de 2023, no sábado, quando foi na segunda-feira, dia 5 de junho de 2023, o contador do Gustavo Gaia entrou, inclusive eu tenho os documentos aqui, se você quiser a gente compartilha, ele entrou junto, lá na Junta Comercial de Goiânia e solicitou a alteração do endereço. A mordeu esse endereço. Nossa, e ele mordeu a isca perfeitamente, né? Perfeito, exato. E ele não entendeu, porque assim, como eu faço o curso de Direito, eu sabia que eu precisava que o Gaia fizesse algumas coisas. Eu vou compartilhar aí, se você quiser, você pode mostrar, que aqui no meu computador tem uma pasta chamada Dossier Gaia, né? E para os... A pasta desse ano, hein? Tem um monte de PDF aqui, rapaz. Aqui. Aqui está compartilhada. E quer que a gente compartilhe, compartilhe daqui a pouco ou vai na tela, sim? A gente vai compartilhando e eu vou pedindo para você descompartilhar, já já que a gente vai mostrar alguns documentos aqui também, se você permitir. E é o que aconteceu. Eu fiz a pesquisa aqui de tudo, inclusive tem documento que não está aqui, e eu descobri, por exemplo, este material aqui, eu não sei se vai abrir aí, mas a gente vai conseguir ver. Deixa eu ver se vai mostrar. Acho que não vai mostrar ainda, mas eu consigo colocar aqui na tela. Eu vou remover essa aqui, aí a gente compartilha a próxima que abriu aí, é isso? É isso, que é essa aqui, que é o documento que ele solicitou a alteração lá na junta comercial. Deixa eu só parar de exibir aqui para mostrar o outro. Ele solicitou a alteração lá na junta comercial. Ele foi na junta comercial e solicitou... Ele não, né? O contador dele. E é engraçado que no contrato, é porque eles pensam que todo mundo é bubo, né? No contrato, aparece que o contrato de solicitação de alteração é do dia 24 de maio. Não está na íntegra aí o contrato, Vinícius, mas eu entreguei na Polícia Federal na terça-feira, eu fui na Polícia Federal, porque se você observar, aquela ação que a Polícia Federal fez contra ele na semana passada, eles não citam a Academia Gaia. O documento que o ministro da Estrela de Moraes já suspendeu o sigilo, não fala da Academia Gaia, não fala desse rapaz aqui, que é o Rafael Reis de Almeida. Quem é o Rafael Reis de Almeida? O Rafael Reis de Almeida, ele é sócio, ele é sócio do Gaia na Academia Gaia, que é a empresa que funcionava até dia 3, até dia 5 de junho de 2023, no mesmo endereço que é o comitê dele, tá? E ele é dono de uma outra empresa chamada Quartelio Treinamento LTDA. O que é que tem a ver a Quartelio Treinamento LTDA, que é outra empresa com o sócio do Gaia? Inclusive, a Polícia Federal também não citou isso, eu tive de ir lá e explicar isso para a polícia no dia, na terça-feira. a empresa Quartelio Treinamento LTDA, do sócio do Gaia, foi a empresa que registrou o domínio da loja de fazul.com, que supostamente seria do João Paulo Cavalcante. E aí foi o que eu comecei com a delegada no dia que eu estive aqui, né? Que fica a seguinte pergunta, como é que uma loja era de um prestador de serviço e que a doou para o filho do contratante dessa prestação de serviço, mas o domínio desta empresa tinha sido registrado por um sócio deste contratante da prestação de serviço? E essas informações eu fui levar diretamente na Polícia Federal aqui, por quê? Porque apesar de eu ter feito denúncias em alguns órgãos públicos, aparentemente a polícia não conseguiu ver as conexões, né? Que tinha entre a Academia H Gaia, o desfazol.com, a Quartelio, até o telefone da Quartelio, o treinamento da LTDA, é praticamente idêntico ao da Academia Gaia, está lá no cartão de CNPJ, tanto que eu acho que na hora de digitar no sistema eles digitaram o número errado, porque o número é praticamente idêntico, só tem um número a mais errado. E o que é que me chamou muito a atenção, Vinícius? Essa Quartelio é uma empresa de treinamento e a Academia Gaia era um site, digamos assim, de cursos que o Gustavo Gaia tinha. O que eu acho que acabou acontecendo? O Rafael, talvez por ter já expertise nesse segmento, acabou se tornando um sócio do Gaia na Academia Gaia, mas eu acho que a estrutura que era da Quartelio, o treinamento da LTDA, foi meio que incorporada à Academia Gaia. Por isso que o telefone é igual ou parecido, por isso que é tudo conectado. E aí ele está desafiando as pessoas para provarem que lá funcionava uma escola de idiomas ou outra coisa. E aí eu preciso lembrar para ele que esse documento que eu recebi aqui é da Junta Comercial de Goiânia, que eu paguei. Eu paguei R$67 para solicitar a alteração lá. R$60 por quê? Você consegue. Para quem está assistindo a gente aí, por que eu disse que ele precisava morder a isca e ele mordeu? Eu já sabia como é que faria para consultar essa informação na Junta Comercial porque eu tenho um cunhado contador e pedi a ajuda dele para me dar algumas informações de como eu poderia consultar as alterações contratuais. E aí ele falou, você vai entrar no site, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Quando eu entrei no dia 5, Vinícius, foi engraçado, e quando eu entrei lá apareceu assim, 5 de junho, aí tinha lá alteração. Aí eu falei, pronto, ele mordeu a isca, ele deve ter solicitado a alteração do endereço. E aí eu entrei, paguei R$67, esperei dois dias para acessar o documento, recebi o documento, o contrato lá está na íntegra, o contrato, inclusive, que eu acho que ele pensou que ia conseguir enganar, pelo menos essa é a minha análise, que eles iriam conseguir enganar ou a polícia ou quem fez a denúncia, porque o contrato é retroativo, ele é antes da minha denúncia, o contrato é de 24 de maio, o contrato que em tese teria sido feito para solicitar a alteração do endereço na junta comercial. Porém, Vinícius, a empresa, ela existia no mesmo endereço desde 7 de julho, então já tinha tido o crime durante a campanha e sabe o que é mais bizarro, o que eu quero que você coloque aí também? Em 2022, ele alugou esse mesmo espaço para ser o comitê de campanha dele, mas olha a bizarrice aqui, que chega a ser juvenil do Gustavo Gaia, repara o que está escrito aqui. Isso, isso que eu ia falar para o senhor Criar, para o pessoal conseguir ver, o contrato de alocação de imóvel, aqui é para a campanha de 2022, olha o que está escrito aqui, pelo presente instrumento particular em eleições de 2022, ou seja, ele está justificando que ele alugou o espaço durante a eleição, Gustavo Gaia, Machado de Araújo, brasileira, e tem aqui o número do CNPJ da campanha, olha o endereço que ele deu para o TSE, dizendo que era o endereço de domicílio dele, domicílio, 147, quadra 116, lote 11, certo? Quando você desce aqui, você vê que ele diz que alugou este mesmo endereço, neste mesmo lugar, para ser o comitê de campanha dele. Então, como é que ele já dava esse endereço como sendo domicílio dele no contrato de alocação do espaço? Ele ocorreu. Aqui é outra falha, né? E lá no CNPJ da Academia Gaia, ele colocou que a Academia Gaia ficava nesse mesmo endereço, mas era na Casa 3. E aí eu lembro que eu entrei no Google Street View, porque eu não podia sair compartilhando com as pessoas, as pessoas até perguntam, Carlito, por que você não ligou para alguém de Goiânia que é seguido seu para ir lá olhar? Às vezes a gente não liga, gente, e o Vinícius é jornalista, ele sabe também, pelo seguinte, às vezes a gente liga para a pessoa, pede ajuda, a pessoa descobre que aquilo ali é escabroso e às vezes no calor do momento empolgada, começa a falar, entendeu? Nem faz por mal. Nem faz por mal, exatamente, começa a falar, então você não pode às vezes contar com a ajuda de terceiros, não é porque você não quer às vezes, não é porque você não precisa, mas é porque realmente algumas coisas precisam ser mantidas no sigilo. E aí eu fui no Google Street View, olhei de um lado, olhei do outro e falei, não, aqui não tem três casas, é uma casa só. E sabe quem confirmou isso? O próprio Gaia, porque no vídeo que ele soltou, acho que no sábado, mostrando esse espaço todo por dentro, ele mostra que é um imóvel só, então a tal história de que era o mesmo endereço, mas numa casa três, era uma tentativa de ludibriar a autoridade fiscal do Brasil, a autoridade judiciária do Brasil. Então agora ele vai ter de ser responsabilizado e será? se ele vai ser preso ou não, é complexo, porque vai depender da quantidade de crimes, mas por exemplo, o crime de peculato dá uma pena aí que pode chegar a 12 anos, o crime de falsidade ideológica pode dar uma pena que chega até 5 anos. O que eu posso dizer para você hoje, Vinícius, com praticamente 100% de certeza, é que ele estará inelegível, se não em 2026 já, na eleição de 2028, ele estará inelegível, porque o crime que ele cometeu tem muita materialidade, porque esses documentos que eu estou te mostrando aqui, eu não precisei inventar não, tá? Esse contrato que eu te mostrei está no site do TSE e os recibos de pagamento que eu comentei está na Câmara. Ele mesmo que botou lá, não foi eu, o único documento que eu precisei pegar fora desses órgãos foi um contrato da empresa lá na Junta Comercial de Goiânia. O resto, qualquer pessoa que está aqui vendo a gente pode entrar e vai ver que ele não declarou a Academia Gaia em 2022, vai ver que o Gabineteu de campanha de atendimento dele funcionou no mesmo endereço por seis meses e ele pagou aluguel, pagou água, pagou luz, pagou IPTU e eu nem citei uma outra coisa, Vinícius, que o aluguel do espaço era três mil reais. A partir do momento que ele alugou o espaço como deputado, passou para seis mil e depois passou para seis mil e quinhentos reais. Nossa, mas que ganância de roubar dinheiro público, né? É impressionante. Sempre dá um jeitinho de pegar um pouquinho mais. E aí Tchau.